Fala da rua 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 Eu vivo pela rua Não no mundo da lua Ela faz parte do seu plano Ela também é sua Pra te levar Pra te guiar No caminho certo Então acorda pra vida Ficar ligado Esperto Eu vivo pela rua Não no mundo da lua Ela faz parte do seu plano Ela também é sua Pra te levar Pra te guiar No caminho certo Então acorda pra vida Ficar ligado Esperto Cada momento Cada momento Vivendo na rua É maior satisfação Tudo que veja com bons olhos Renova a visão Tenha um plano sim Que tudo dará certo Se é rua Nós Eu não sei Mas fique alerto E esperto Negrosia Salvando com a rapaziada É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis